Opa, tudo bem? Nesse vídeo de hoje sobre a nossa série sobre segurança, a gente vai falar do terceiro item no top 10 do OWASP, que é o ataque de XSS, Cross Site Scripting. Você se lembra do primeiro vídeo do ataque de Script Injection? Muito bem, o ataque de Cross Site Scripting é um ataque de Script Injection. A diferença é que ele é feito usando outro site para disparar o ataque. Você vai entender como isso é feito, você vai notar. Então, eu construí uma página aqui, ela é uma página de busca, então a ideia é que o cidadão vai preencher um formulário antes de vir para cá e quando chegar aqui, ele vai chegar e tem que passar de um parâmetro. E esse parâmetro vai ser populado, vai ser impresso aqui. E eu estou imprimindo esse parâmetro vulnerável a Script Injection. Então, eu não fiz nenhum tratamento e tal. Você já sabe, eu mostrei no primeiro vídeo. Isso aqui não é para fazer, não pode deixar fazer. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta e assiste. Eu vou pedir para o pessoal da equipe colocar aqui aquela bolinha, acho que é aqui, que apareceu aqui. Então, apareceu a bolinha aí, assiste aí o primeiro vídeo para você entender isso aqui. Não pode fazer desse jeito, ok? Por quê? Porque o cidadão pode vir aqui e fazer coisas assim, olha só. Ah, blá 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 blá, o Chrome não deixou aqui o terceiro. O Chrome não cai legal. Tem um auditor de cross-site script no Chrome. Então, vamos usar outro navegador aqui, vamos ver se os outros tem também. Firefox. O Firefox deixou, ok? Ponto para o Chrome nisso aqui agora. Mas note que o auditor de cross-site script vai ajudar o usuário a não sofrer determinados ataques e tal, mas não vai bloquear tudo. Essa tarefa é sua, programador que está fazendo a página que vai receber o script, ok? Então, o Chrome bloqueou algo que parece suspeito, mas ele não sabe como funciona a página no destino. Você que sabe que é o programador é que tem essa obrigação, então tem que funcionar no Firefox também. Bom, outra coisa que eu fiz é guardar o conteúdo desse campo que o usuário preenche aqui num local storage, tá? Então, se eu preencher aqui e recarregar a página, ele vai recarregar tendo um campo ali que eu vou encher. Deixa eu tirar esse alert daqui, isso, deixa assim, tá? Então, fiz isso aqui. Bom, então, aqui não tem nenhum jeito de eu fazer o script injection deixando, por exemplo, um comentário ou inserindo um dado nessa página. Eu não tenho uma caixa de comentários não protegida, por exemplo, ou coisa assim, ok? Então, para eu poder fazer um ataque aqui, eu preciso criar um link malicioso, esse link aqui, ok? E preciso convencer o usuário a clicar nesse link. Se eu convencê-lo a clicar nesse link, ele vai sofrer o ataque. O que não é muito difícil, né? Posso pôr esse link que não está em URL da vida, vou clicar em algum lugar, em um fórum, em algum lugar popular lá dizendo que, ah, baixa aqui um jogo grátis. E as pessoas vão clicar, ok? Mas tem um jeito de eu fazer isso sem que ele nem sequer clique no link, ok? Então, eu vou criar um outro site aqui chamado ataque. Fecha o clome aqui, o clome não vai nos atender, não suporta essa fítica, ok? Muito bem, eu criei um site aqui chamado ataque, eu vou criar um index.html nesse site. Nesse index.html eu vou colocar algum conteúdo aqui para distrair o usuário. E aqui eu vou colocar um iframe, o iframe, cujo source é o meu link malicioso. Só que eu me prendi, ah, aqui um, dois, três, aqui um, dívida, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer locais. Então, eu vou fazer um .p texto igual a... Eu vou colocar um string aqui... como é que ele tem que escapar o igual, eu não sei escapar o igual eu vou escrever tudo e depois escapo de uma vez só, mais fácil então, localhistoria.texto igual a conta de varilha este aqui encolho aí componentes eu usei a simples lá dentro aqui eu tenho um texto bem escapar não, beleza, ele escapou basicamente no espaço igual mas tudo bem, como qualquer um, um, um desse jeito, ok, coloquei esse iframe aqui barra iframe assim então, se alguém entrar aqui e acessar ataque.beu.br vai mostrar aqui o conteúdo que eu coloquei, arra a pegadinha e o iframe está aqui, tá, aparecendo eu posso, inclusive, deixar esse iframe escondido aqui, tem qualquer truque de código um truque bem sem interpoint style igual a marginLeft menos mil pixels pronto, agora o cidadão entrou aqui e ele nem viu o que aconteceu não apareceu o iframe pra ele, nem nada mas quando ele entrou nessa página a url maliciosa foi requisitada tá, então se eu entrar aqui agora na busca fazendo uma busca qualquer você vai notar aqui que o valor do campo texto foi modificado para a conta invadida então o que acontece, o cara entrou num outro site num site qualquer, abaixo jogos online whatever que foi criado e de repente quando ele entra no site vulnerável ele, ah, minha conta foi invadida o que aconteceu, fizeram comigo eu nem entrei nesse site ontem mas estava tudo bem e tal porque o site estava vulnerável a esse tipo de ataque o ataque de cross site script ok? como é que eu me previno desse ataque? primeira coisa, a mais importante o jeito certo de se prevenir desse tipo de ataque é você não suportar script injection nem SQL injection nem SQL injection nem SQL injection ok? se não suportar injection você naturalmente não vai poder ser atacado dessa maneira não vai dar pro cidadão executar coisas lá no seu site também você não pode ter uma url que ela sozinha faz a ação tudo tem sempre que depender de uma ação do usuário um post mas a gente vai falar disso acho que inclusive já é o próximo não, não é o próximo o próximo é permissão de acesso mas tem um dos itens do top 10 a gente vai falar sobre isso sobre como lidar com as ações e tal mas a prevenção contra injection é parte da prevenção contra cross site script tem uma outra coisa que você pode fazer que é proteger usando esse header x-frame options você pode proteger o seu site então se eu fizer assim olha só eu vou lá no meu busca PHP e vou colocar aqui um x-frame options ok? do lado de cá eu vou tirar esse style que eu coloquei no site de ataque para a gente poder ver o que está acontecendo e aqui o ponto invadida eu vou colocar o número 2 no final vou colocar o ponto invadida 2 vamos lá no site de ataque e olha só está em branco aqui está vendo? e continua o ponto invadida aqui o string que eu coloquei não colocou o ponto invadida 2 se eu abrir o console aqui você vai ver olha aqui uma lista e eu tenho um erro na lista load denied by x-frame options ok? quer dizer essa URL aqui não permite framing então de maneira geral se você não está desenvolvendo por exemplo um widget que é para ser de fato inventado num iframe na página de alguém ou coisa e tal você não tem nenhum motivo para suportar funcionar num iframe ok? então você pode citar esse header sempre ele seta lá x-frame op.deny e você resolve o seu problema ok? eventualmente você pode ter o seguinte problema você tem que permitir que uma parte da sua aplicação seja acessível via iframe só dentro da própria aplicação se você tem um componentezinho que você usa como iframe você mesmo na sua aplicação aí você pode usar essa versão aqui x-frame options same origin ok? isso aqui vai permitir apenas de dentro do mesmo domínio se alguém em outro domínio tentar usar um iframe com esse código não vai funcionar você também pode digamos assim eu tenho parceiros confiáveis que precisam por algum motivo usar em aplicação como iframe você pode mandar um hello from e um outro domínio então aí nesse outro domínio isso pode ser inserido como iframe ok? só dá para pôr um domínio mas você pode receber o domínio num parâmetro de query string e validar se ele está nos cadastrados e devolver o header ok? se você tiver que fazer isso faça isso só naquela página que vai carregar dentro do iframe ok? e manter o resto da aplicação com deny é um jeito de você impedir esse tipo de ataque aqui isso não resolve todo o problema mas resolve 90% do problema porque o ataque mais fácil é o cara que segue um iframe ali e simplesmente usar dessa maneira ok? claro, ele pode pôr link e aí não é um ataque cross site script né? mas é cross site de alguma maneira dá um link no site do cara que pôr e tal então você precisa sim proteger as suas páginas contra script injection não basta simplesmente pôr esse header lá e achar que está tudo bem tá? script injection é a origem do problema o header é um auxílio uma camada extra de segurança beleza? é isso aí se você está gostando dos vídeos clica no joinha eu sempre falo isso porque vale a pena pra gente a gente saber quem está gostando e quem não está também clica naquele outro sim deixe um comentário se inscreve no canal compartilhe os vídeos ajuda a gente aqui a divulgar esse conteúdo ajuda mais gente a saber dessas coisas beleza? valeu! opa, tudo bem? estou de volta aqui e no vídeo de hoje eu vou começar uma série falando sobre segurança